E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje eu vou ajudar você a ganhar uma renda extra. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, já se inscreve no canal, deixa seu like e um comentário que ajuda muito na divulgação desse vídeo. E fique até o final que tem muita dica, muita prosa, porque aqui é o Cozinha da Zoeira. E o primeiro passo dessa receita é a gente colocar todos os ingredientes em uma vasilha e misturar. Muito simples e muito prático. Mas Rafael, eu percebi que você tá fazendo com fermento de bolo, é isso mesmo? Exato, esse aqui é o pão de minuto e ele é feito com esse fermento mesmo. Vai na fé que vai dar certo. O que é o pão de minuto e ele é feito com o pão de minuto e ele é feito com o pão de minuto. O que é o pão de minuto e ele é feito com o pão de minuto e ele é feito com o pão de minuto. E uma dica aqui da Alô, ela falou que pode passar não só o azeite, mas também gema, gema com café, né? Mas o café sem o azeite, gente. É só assim, você vai passar só a gema ou a gema com café ou azeite, você escolhe. E esse pão de minuto você também pode colocar recheios, tanto dentro da massa, você pega antes de bolear, você abre a massa, coloca um cubo de presunto e queijo ou só queijo. Aí vai da sua criatividade, pode colocar linguiça, bacon e por aí vai. Pode reclamar comigo que eu esqueci de falar do forno. Gente, o forno varia muito. Então, ali eu tô colocando 20 minutos, mas o seu pode 25. Mas sempre coloca 180 graus pra não ter erro, sempre vai dando uma olhada. É isso, que aí é sucesso. E a nossa receita, ela rendeu aproximadamente 900 gramas. Então você pode fazer 30 pãozinhos, pãezinhos, 30 pãezinhos de 30 gramas. Ou como a gente, a gente fez 18 de 50 gramas. E quem for fazer pra vender, eu vou deixar todos os cálculos aqui na descrição do vídeo. Então dá uma conferida. E uma dica muito importante para quem for vender. Tenha uma balança. Porque a balança vai ajudar você a ter uma precisão maior nas suas receitas. E também a você não perder dinheiro. Porque se você coloca ingrediente a mais, você vai estar perdendo dinheiro. Vai estar perdendo dinheiro, sim. Com certeza. Ficou uma cara se mudou. Vamos para a revelação, hora da verdade. Olha, olha. Crocante por fora. Mostra por dentro. Dá um pedaço. Isso aqui com uma manteiguinha vai bem. Falei amor. Nossa, recomendo. E gente, queria também falar, se você for fazer pra vender, coloque em saquinhos, entendeu? A câmera deu pau ali, mas eu falei, me colocar no saquinho, aí você coloca na determinada quantidade. Se rendeu 18, você pode colocar com 6 ou com 3 e fazer saquinhos. E se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também deixa um comentário que vai ajudar muito na divulgação desse vídeo. E não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira, porque lá eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo. Vem comigo. Olha a cara do menino, sério. Maior. Olha a cara do menino, sério.